Foi relativamente tranquilo, né, esse final de semana. Ocorreram ocorrências apenas na sexta-feira, uma ocorrência de direção perigosa. Sempre, infelizmente, o trânsito se destacando em ocorrências, infelizmente, de maneira negativa. Um condutor de uma motocicleta, ele estava com um veículo transitando sem escapamento e causando transtorno para os moradores da cidade. E, com o empenho de duas viaturas, foi realizado o cerco e foi conduzido mesmo e apresentado para a Polícia Judiciária Civil. E, na data de segunda-feira de ontem, ocorreu um acidente de trânsito de dano. Também, infelizmente, está acontecendo bastante, às vezes por imprudência, às vezes por falta de atenção e diversos outros motivos, né, condutores sem habilitação. E, retirando essas ocorrências que aconteceram, relativamente foi tranquilo o final de semana. Infelizmente, também tivemos, na semana passada, uma ocorrência de maior vulto, né, que não vinha ocorrendo há algum tempo na cidade. Foi o roubo à residência, no qual indivíduos, né, cinco indivíduos adentraram à residência, aproveitando do local que estava com o portão aberto. Eles entraram, mantiveram a família ali em cárcere privado e subtraíram o veículo caminhonete. Esse veículo, provavelmente, tinha algum destino posterior a Rondonópolis, pois os dois dos indivíduos que adentraram a residência saíram com esse veículo no sentido Rondonópolis. Porém, a gente não havia sido informado até o momento. Mas as guarnições de Rondonópolis, como as daqui também sempre empenhadas, conseguiram realizar a abordagem do veículo, mesmo sem saber que o mesmo não havia sido roubado. E, na entrevista que sempre ocorre ali com os condutores ali, de todo o veículo que é abordado pela Polícia Militar, foi perceptível pelo tirocino dos policiais ali que aquele veículo não pertenciam àquelas pessoas. E ele, em conversa, até que conseguiu extrair informação que aquele veículo havia sido roubado, aqui na cidade de Alto Garças. Então, foi entrado em contato com a Polícia Militar aqui local, só que, até o momento, a gente não tinha recebido a informação ainda do roubo. Aí, logo após a informação do veículo ter sido abordado em Rondonópolis, os indivíduos que estavam na residência aqui, eles abandonaram a casa, inclusive sempre com muita ameaça, sempre reassaltando, ameaçaram bastante os proprietários achando que eles tinham informado a polícia. E, nesse momento que eles saíram, as vítimas conseguiram avisar a Polícia Militar, que rapidamente informou novamente em Rondonópolis, e os indivíduos lá foram presos e apresentados, e o veículo foi recuperado. E é importante a gente sempre deixar claro para a nossa sociedade que prestar atenção no que está acontecendo na casa do vizinho quando for algo mais superficial, para avisar a Polícia Militar. Afinal, é uma boa vizinhança aí que faz com que o trabalho seja bem desenvolvido, né? Sim, com certeza. Qualquer movimentação estranha, você percebe que aquela residência ali não tem muitas pessoas naquele local e percebe que está tendo movimentação estranha, que outras pessoas, que não seja o proprietário, está saindo com o veículo. Qualquer movimentação estranha, cabe a informação para a Polícia Militar que a gente verifica a informação. Às vezes pode não ser nada, mas pode acontecer para a gente conseguir evitar, frustrar uma situação dessa. Obrigado. 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 Obrigado.